Oi, oi gente! O Blackpink é um grupo maravilhoso, as meninas são talentosas, esforçadas, educadas e lindas. É impossível não se apaixonar por elas, não é? E hoje eu vou falar sobre os idols que amam o Blackpink. As meninas do Blackpink e do Twice são amigas, nas premiações elas sempre se falam, se abraçam e o Twice tá sempre mostrando que elas amam o Blackpink. Elas estão sempre dançando e cantando as músicas do Blackpink. Em uma live, a Cheyeon dançou tudo tudo e assim que saiu a música do Blackpink, Kill This Love, a Cheyeon foi uma das primeiras idols que apareceu dançando a coreografia. Mas na minha opinião, o melhor vídeo mesmo que demonstra esse amor que o Twice tem pelo Blackpink é quando as meninas estão fazendo uma live. A Dayeon tá tocando a música Play With Fire do Blackpink no piano e a Cheyeon, a Nayeon e a Momo começam a cantar a música, junto com a Dayeon e o som do piano. E tipo, é a coisa mais maravilhosa do mundo porque a Dayeon toca piano tão bem e a voz das meninas combina muito com o som do piano. E elas parecem tão felizes e apaixonadas cantando a música. Realmente, o Twice tem um carinho especial pelo Blackpink. Os meninos do GOT7 são sempre divertidos e engraçados quando eles estão dançando as músicas do Blackpink. O Bambam, integrante do GOT7, conhece a Lisa desde pequena. Eles são amigos de infância. Então, eu acho que o Bambam deve ficar feliz de dançar as músicas de uma pessoa que ele conhece há tanto tempo. E tá na mesma profissão dele, uma estrela do K-pop. E o Jackson disse em uma live que ele gosta e é fã do Blackpink. Que fofo, não é? E tem um vídeo em que o Jackson dança a música Tudo Tudo do Blackpink. E no início do vídeo, ele diz Lisa, veja isso. E no final da dança, ele fica repetindo o nome da Lisa. E é muito engraçado. Disseram que o Jackson fez esse vídeo pra Lisa quando ela tava recebendo muito hate. E ele fez esse vídeo pra animar a Lisa, pra deixar ela mais feliz. Eu não sei se isso é verdade, mas se foi isso mesmo, então foi muito legal e gentil da parte dele ter feito esse vídeo. A Lisa é muito amiga da Sorn, do grupo CLC. E a gente vê que a Sorn é muito fã delas. A Sorn tá sempre cantando e dançando as músicas do Blackpink. E eu lembro que quando o Blackpink fez o show no evento com a Tchela, o evento internacional, a Sorn postou uma foto no story dela do Blackpink dançando nesse evento. E ela escreveu a palavra orgulho. E tipo, dava pra ver que ela tava feliz, sentindo orgulho que um grupo de K-pop tava em um evento tão importante assim. Em uma entrevista à rádio, perguntaram ao Kyu Hyun do grupo Super Junior se existia uma celebridade que chegava perto do tipo ideal dele. E ele disse que tinha sim a Jisoo do Blackpink. E quando a Jisoo e a Rosé foram convidadas ao programa que o Kyu Hyun tava apresentando, dava pra ver no rosto dele que, enquanto a Jisoo falava, ele ficou bem nervoso. Ele nem conseguia olhar pra elas de tão nervoso que ele tava. Mas eu acho que eu entendo o Kyu Hyun. Se eu ficasse perto de alguma das meninas do Blackpink, eu também ficaria nervosa. E vocês? Vocês também ficariam nervosos? Como vocês reagiriam perto do Blackpink? A Nancy e a Ayn, do grupo Momoland, estavam fazendo uma live no Instagram. E a Ayn disse que a Nancy gosta da Jennie. Que ela é fã da Jennie. E a Nancy ficou muito envergonhada, porque ela disse que era um segredo. Não era pra Ayn contar. Mas a Nancy disse que tava tudo bem e que ela acha a Jennie fofa. O Blackpink e o Red Velvet também são muito amigas. E o Red Velvet tá sempre demonstrando o seu amor pelo Blackpink. A Joy, do Red Velvet, falou que a primeira vez que ela conversou com a Rosé, elas começaram a conversar sobre quando elas eram trainees, sobre as dificuldades que elas passaram e sobre as mães delas. Então a Joy ficou emocionada com a conversa e começou a chorar. E ela disse que a Rosé foi muito gentil por ouvir a história da Joy. e confortar ela enquanto ela tava chorando. E o momento muito fofo foi quando a Ayrin e a Yeri estavam fazendo uma live. E a Yeri disse que a Rosé mandou uma mensagem dizendo que ela tava assistindo a live delas. Então, quando a Joy ouviu isso, ela apareceu na live e começou a gritar o nome da Rosé. E é muito fofo o jeito que ela fica gritando o nome da Rosé, porque ela parece muito feliz. E uma vez, quando o Red Velvet tava na rádio, a apresentadora perguntou a Joy com quem ela gostaria de fazer uma apresentação, uma colaboração especial. E a Joy disse que queria cantar com a Rosé. Ela disse que a Rosé canta muito bem e que é fã da voz dela. Ela também disse que as duas estão sempre recomendando músicas, umas às outras. Então, elas escolheriam facilmente uma música pra elas cantarem juntas. A gente pode ver que realmente a Joy é muito fã da Rosé. Outra situação na rádio foi quando perguntaram a Sergi quais idols que mais surpreenderam ela com suas habilidades na dança. Ela citou várias idols e uma dessas idols foi a Lisa do Blackpink. E também existem vários vídeos onde vemos o Red Velvet dançando e cantando as músicas do Blackpink. Nas premiações, as meninas do Red Velvet estão sempre felizes assistindo as performances do Blackpink. E a gente percebe que elas sabem cantar a letra toda das músicas do Blackpink. E é claro que a gente não pode esquecer de falar do grupo Winner e do grupo Icon. Icon e Winner são dois grupos da mesma empresa do Blackpink, a YG. O Kang Sung-gyun do Winner já curtiu no Instagram várias fotos relacionadas ao Blackpink. Ele até já postou foto das músicas delas pra promover e divulgar as meninas. E o Jin-woo, também do Winner, disse em um programa chamado Amigo TV que as artistas favoritas dele são as garotas do Blackpink. E é muito fofo quando ele diz isso porque ele fica com vergonha. E os meninos do Winner ficam zoando ele, falando coisas do tipo A gente te descobriu, seu rosto ficou vermelho quando você disse Blackpink. E lembrando que o Winner já fez cover das músicas do Blackpink. Os meninos do Icon também curtem coisas relacionadas ao Blackpink, divulgam as músicas delas, cantam e dançam as músicas do Blackpink nos shows deles, em programas de TV. Eles realmente gostam delas. Sério, as interações entre os grupos da YG são muito fofas. Bom, gente, diz aí nos comentários quem é a sua bias no Blackpink. E não se esqueça de me seguir no Instagram, de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau!